Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A ministra Damaris Alves estará nesta terça e quarta-feira em Manaus. A vinda dela à capital é realizada juntamente com uma comitiva do governo federal, onde será feito um passeio e também irá visitar o Centro Cultural de Povos da Amazônia e também se reunirá com conselheiros tutelares. A ministra também se reunirá com representantes da Secretaria de Administração Penitenciária e fará também doação de máscaras a abrigos genciais daqui da região. A ministra também fará a doação de cestas básicas a povos indígenas da Amazônia. Se você quer saber mais detalhes, basta ler a matéria abaixo. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.